Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky e galera bem-vindos a The Tenants aqui no canal do Wacky+, que eu gostei de ter vocês comigo E galera, esse jogo aqui é um jogo bem interessante que eu achei, ele é um jogo onde você age no ramo imobiliário Basicamente as pessoas te contratam ou pra reformar ou pra fazer alguma coisa no apartamento e elas te pagam por isso E você tem algumas coisas que você tem que ir fazendo na campanha, achei um jogo muito interessante galera O jogo tá gratuito, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar, tá bom? Então vamos começar a nova jogatina aqui Vamos começar um jogo vazio aqui, vamos escolher um avatarzinho, vamos com esse cara aqui, tá? E eu vou ser o Sr. Wacky, let's go, tá? Felizmente o jogo tá em inglês, tem diversas outras línguas, mas não tem em português galera Mas tem em espanhol pra quem tem uma facilidade maior com espanhol, tá? Ok, aqui a gente começa, se não me engano o jogo ainda tá em early access galera Isso eu teria que confirmar pra falar a verdade Mas de qualquer forma eu vou deixar o link na descrição pra quem se interessar, tá bom? Então esse cara aqui ele tá me explicando mais ou menos como é que funciona e tudo mais Aí ele tá pedindo, tá pronto pra começar? Então vamos começar nesse bairro aqui, né? Que é o bairro mais fácil de se começar, que é onde os trabalhos vão ser mais fáceis Então esse cara aqui sou eu, eu sou nível 1 ainda, tá vendo? Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos habilitando itens pra gente decorar os apartamentos, decorar as casas e tudo mais Vocês vão ver como que isso funciona Então vamos clicar aqui no bairro que ele tá pedindo Então ele tá falando que foi muito bem feito e tal, não sei o que Mas que eu posso olhar no meu celular pra procurar trabalhos, né? A galera vai me contactar pelo celular Vamos clicar aqui em jobs Então nós temos o primeiro trabalho aqui, onde o meu pagamento vai ser de 4 mil, tá bom? Então vamos aceitar esse primeiro trabalho aqui E vamos lá pro lugar, tá? Então o lugar é esse aqui E basicamente eu tenho que limpar esse lugar e meio que reformar ele, tá galera? Então a gente vai tentar fazer isso Vamos começar a limpeza O cara veio pra cá Vamos clicar aqui Vamos limpar isso aqui Vocês já vão entender como que o jogo funciona, tá galera? Fica tranquilo Então limpamos isso aqui Vamos limpar isso aqui Muita sujeira aqui dentro desse trailer, né? Isso aqui é um trailer, tá vendo, galera? Sim, a gente é contratado pra limpar Pra arrumar trailers também Bem interessante Arrumamos aqui, tal Beleza Isso aqui Vamos colocar um platic aqui pra gente fazer isso aqui funcionar de novo Ok, passei o negócio ali Isso aqui eu vou tentar restaurar, tá? Tem 74% de chance Isso é bom porque significa que eu gasto menos dinheiro Consegui, beleza? Isso aqui eu tenho 100% de chance Então vamos restaurar também Why not? Certo? Vamos restaurar isso aqui, beleza? Restauramos Isso aqui eu tenho 70% de chance Vamos tentar Não faz... não tem problema Restauramos ali, beleza? E agora vamos sair Que a gente vai decorar esse lugar, tá? Então quer sair? Sim, por favor Então agora vamos clicar aqui E vamos começar a renovação Então a parte da renovação, galera É a parte da decoração, tá? É a parte onde nós vamos fazer com que isso aqui Fique sendo um lugar morável, vamos dizer assim, né? Então a primeira coisa é que eu tenho que pintar o chão, tá? Tá vendo? Então o chão aqui tem algumas coisas que eles requerem Ele requer aqui dois tipos de chão Que é um chão marrom e um chão desse aqui Vamos clicar no marrom aqui Vamos clicar esse aqui aqui E a parte do banheiro nós vamos colocar assim Pronto Eu acho que assim fica bacana Então o chão tem 66% What? Why? Vou ter que colocar na mesma cor aqui? Sério? É, se eu não colocar na mesma cor Colocar de cor diferente ele fala que não tá valendo Tá bom, então vamos morar Já que é assim, então vamos deixar dessa forma Na verdade, então eu vou colocar dessa forma aqui E aqui eu vou colocar o chão um pouquinho diferente Então beleza, ok? E agora nós temos que pintar também as paredes Ele requer algumas cores aqui, tá vendo, galera? Então vamos pintar as paredes Desse lado aqui eu vou colocar esse verde É, na verdade Vamos pintar diferente aqui Me arrependi Desse lado aqui nós vamos pintar Com esse verde aqui Eu acho ele legal Devo pintar, por favor? Não quero, né? Não quero, não quero Então beleza E aqui dentro nós vamos pintar desse verde mais claro Verde mais claro Perfeito, perfeito E aqui Vamos pintar assim Beleza, ok Ficou feio? Ficou É estranho Mas tudo bem É a cor que o cara quer É ele que manda Então, enfim Ah, e agora a gente tem que adicionar algumas coisas Por exemplo Um microwave ali, tá vendo? Então vamos aqui em Furniture Vamos aqui E vamos achar um micro-ondas Um micro-ondas verde aqui Colocar ele no chão mesmo Ele no chão mesmo Aí ele quer uma TV A TV tá aqui em Living Room Vamos ver se a gente tem uma TV aqui Que a gente coloca no chão Colocar uma TVzinha aqui Ah, e além disso ele tem a parte Toda a parte do banheiro aqui também Pra se fazer Cara, eu não tô gostando dessa parede aqui Vamos colocar assim E aqui Eu não sei porque que eu não consigo pintar aqui de novo Mas tudo bem Bora Ah, e aqui a parte do banheiro Nós vamos colocar aqui em Furniture Vamos na parte do banheiro aqui Ele quer primeiramente um negócio desse aqui Um negócio desse aqui Beleza, coloca aí Vamos colocar um vasinho aqui também Aqui é o vaso, beleza Ah, e basicamente isso aqui tá pronto, né? Ele pediu alguns DVDs aqui também Ele gosta Isso aqui tá errado Isso aqui tá errado Agora sim Vou colocar aqui E ele gosta de DVDs também Se a gente entregar Vamos achar esses DVDs aqui Ah, se você sabe me engano Cadê os DVDs? O DVD é isso aqui, sabe? Coleção de DVD Vou colocar aqui Perfeito Então Não ficou legal Dá pra parar, pô? Pronto Pronto Então deixa os DVDs de cá Já que isso aqui Eu posso mexer um pouquinho nele Vou colocar pra cá Mas Ok Deixa ali mesmo Perfeito Ok Então aqui eu tenho o sofá Aqui eu tenho o DVD Aqui eu tenho o freezer Aqui eu tenho o microondas E isso aqui está pronto pra ser entregue Certo? Não gastei toda a grana O que é maravilhoso, tá? E nós estamos prontos pra entregar O job Então vamos entregar Nós entregamos Isso aqui é o lugar que a gente mora, galera E com a grana que a gente conseguiu Os 4 mil Nós vamos conseguir ligar a eletricidade aqui E é isso, tá? Então basicamente O que você quer fazer? Você trabalha no ramo imobiliário Você quer exatamente ir subindo Nesse ramo E conseguindo mais dinheiro E melhorando o lugar que você mora E tudo mais Então ganha uma grana ali Beleza Eu tenho o quinhentão agora Eu tenho o quinhentão E agora eu tenho que achar mais alguns trabalhos Então vamos aqui no jobs Tem esse primeiro trabalho aqui Vamos aceitar ele Eu nem olhei o direito que quer Mas vamos lá fazer ele, tá galera? Vamos pra lá Então o primeiro job que a gente tem que fazer É esse lugar aqui, tá? Já já eu faço outro Já já eu faço outro Então aqui nós vamos começar a fazer esse job aqui Vamos começar a renovação Então perfeito O cara quer que eu faça o que? Eu tenho uma quantidade de dinheiro pra gastar em item de decoração Beleza Cada item vai afetar o meu score de decoração Tranquilo Ok E eu tenho que levar em consideração os tipos de salas Pra cada item que eu colocar aqui Galera, eu tenho uns dias aqui também pra entregar esse trabalho, tá? É importante saber isso Por exemplo Aqui eu tenho 6.450 pra gastar, tá? Aqui nesse trabalho todo E eu tenho 7 dias restantes pra decorar isso aqui Então isso tudo tem que ser levado em consideração Primeira coisa O chão Eu tenho alguns chãos aqui que eu tenho que usar, tá vendo galera? Então vamos usar as cores que eles estão pedindo aqui Vou colocar isso aqui no meio dessa cor, tá? E aqui nos cantos dessa cor Eu acho que eu acho que vai ficar legal Então beleza Então a gente já usou esses dois Aqui nós vamos usar dessa cor Simplesmente porque sim Aqui a gente vai usar esse marrom um pouco mais forte Na verdade eu vou usar desse aqui Perfeito Aqui eu vou usar esse marrom aqui pra simplificar Eu usei tudo? Acho que eu usei tudo, né? Não, agora falta isso aqui que eu usei Falta esse que eu usei aqui Esse eu usei aqui Falta esse agora Basicamente Certo? Certo Então ok Então vamos usar Nossa pintura vai ser essa, tá? A pintura da parede Tem algumas aqui que provavelmente eu também vou ter que usar Aqui fora eu vou usar Essa pintura um pouco mais clara Eu acho que vai ficar mais bacana Um pouco mais clara E aqui dos lados A gente vai usar o marrom aqui Pra dar um contraste com o chão Vai ficar legal Beleza Usei o marrom ali Pra usar Pra dar o contraste com o chão Ok Agora vamos lá Aqui Eu vou usar Dessa cor A gente tem muita coisa pra decorar depois Ok Aqui eu vou usar dessa cor E aqui do lado eu vou usar dessa cor Acho que vai combinar Só pra não Destuar tanto Que a gente usa dessa cor aqui também Perfeito Ok Acho que eu usei todas as cores já Inclusive já usei todas as cores Perfeito O que significa que eu posso usar outras cores então Verdade Eu gosto do jeito que tá pintado aqui na verdade Eu não queria mudar Mas tudo bem Vou fazer um quarto cada cor aqui Quarte cada cor Ok Vou ser dessa cor E você Marrom mais escuro Fechou Beleza Então Ah Tem essas cores aqui Eu não tinha visto Tem essas cores aqui Que eu tenho que usar Essa aqui muda um pouquinho Essa aqui muda um pouquinho Sorry Não tinha visto Beleza E aqui Tudo bem Ficou legal Muitas vezes você tem que colocar as cores que os caras estão pedindo Então você não faz exatamente aquilo que você queria fazer Mas tudo bem Ah E agora vamos lá O que que eu quero? Eu quero uma kitchen Fridge Hum Tá Então eu tenho que montar uma kitchen aqui Furniture Dining home Na verdade Kitchen Eu quero um Refrigerador aqui Cadê eu montar desse lado Montar desse lado aqui Refrigerador Kitchen sink Que é a nossa pia Da cozinha Pia da cozinha Cadê? Cadê a pia da cozinha? Tem essa Tem essa E tem essa Acho que essa aqui Ficou mais legal Vou colocar um pouquinho pra cá Um pouquinho pra cá Ok Eu preciso de um fogão Preciso de um fogãozinho Cadê o fogão? Fogão Beleza Preciso de uma Mesa pequena Ele ia colocar Uma dessa Ela não funcionou como mesa Ela não funcionou como mesa pequena Ok A mesa pequena vai ter que ser uma dessas mesmo Essa mesa aqui é muito grande Essa mesa aqui é muito grande Não é uma mesa menor não Vou colocar a mesinha aqui Ok As cadeirinhas Cadeiras ali Perfeito E o cara Ele prefere decoração De De walls Ok Vamos aqui Vamos fazer uma decoração agora Né galera Ver isso aqui Contra Então Primeiramente vamos colocar Uma plantinha aqui Dar aquele estilo Aquele tchan Vamos colocar um relógio na parede Se eu achar ele Relógiozinho na parede Sempre é importante Relógiozinho na parede Eu sei que tem um alarme Mas eu ainda não consegui achar ele Isso aqui vai ficar legal Isso aqui vai ficar bem legal Ok Vamos colocar também Deveria ter por aqui Umas cortinas A gente vai achar elas Isso aqui Isso aqui Dining room Não estou achando as cortinas exatamente Cara Deixa eu fechar isso aqui Isso aqui vai ficar legal Perfeito Deixa aí Agora A gente poderia colocar O microondas aqui em cima A gente tem uma grana ainda Tem uma grana Tranquilo Na verdade eu quero mover O de cima Não consigo clicar nele Deixa eu ver aqui Pronto Perfeito Deixa eu olhar aqui Na entrega A decoração aqui Ele está em 74 Wall plant Small plant Big plant Ok Small plant Small plant está aqui Small plant está aqui Bar, stool E alguns posters motivacionais Ok Então vamos aqui Nas furnitures de novo Vamos achar os posters Motivacionais Doing big Perfeito Ele vai dar uma boa Vamos ver aqui Cara Ainda preciso de mais Toaster, cattle Microwave Microwave está ali Wrong kitchen Por que a decoração Aqui não está ruim Galera Vamos continuar achando Alguma coisa aqui Galera O pazinho A gente já colocou Já colocou o poster Ali Colocar isso aqui Também Eu não sei se vai contar Mas vamos colocar O que mais Que ele gostaria Colocar então O que a gente pode Isso aqui não vai adiantar muito Um saizinho na mesa Um saizinho na mesa O que a gente pode Isso aqui Aqui embaixo Beleza E eu gostaria muito De achar As cortinas Será que eu não tenho Cortinas por aqui Cara Máquina de café Eu deveria colocar Deveria ser obrigatória Máquina de café Realmente deveria ser Obrigatória Mas ok Não está pedindo Então está de boa Cara Eu não estou achando As cortinas de fato Tudo bem Vamos ver como é que está aqui Os dias faltam Três dias Decoração já está em 100% Aqui Então eu imagino Que o cara Vai aceitar bem Vamos entregar Vamos entregar o serviço Vamos Na verdade Vamos aqui finalizar Vamos entregar o serviço Beleza A mulher vai vir aqui Vai tirar umas fotos Vai dar uma olhada Vai ver se ela curtiu ou não Certo Achando ok Nada maravilhoso Por enquanto Beleza Começou a curtir De uma mesinha Que a gente preparou Poderia ser uma mesa maior Poderia Poderia ter sido Olhando a pintura Perfeito Gostou Tirando as fotinhas Beleza Liberou um novo item Será que a gente ganhou a grana Vários itens ali Alguma experiência Tal Vamos para o nível 3 E eu acho Que nós ganhamos a grana Beleza Ok Então agora galera O que que acontece Nós teríamos outros trabalhos Para fazer Está vendo Mais alguns trabalhos Do que para iniciantes Para fazer E tem esse player aqui Nível 3 Tal Consegui pegar Não consegui pegar item nenhum Mas tudo bem E eu acho que deu para entender Mais ou menos Como que funciona O jogo Né galera Lá na nossa casa Infelizmente A gente ainda não consegue Ligar o aquecedor Falta muito dinheiro ainda Precisa de mais Mais de 3 mil 3.150 Para que a gente consiga fazer isso Mas a ideia do jogo É essa galera Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aqui nos comentários A gente pode fazer Mais episódios aqui Para mostrar para vocês Como que nós decoraríamos Nossos próximos trabalhos Aqui Tudo bem Inclusive tem alguns trabalhos Aqui que vão pagar bem 1650 Esses 2.300 Aqui já Já daria para ligar O que eu preciso Certo Não, não daria não A gente vai precisar De mais uns 2 ou 3 trabalhos Para conseguir Ligar o aquecimento Aqui Mas é isso galera Espero que tenham gostado Mais pra vocês Comigo Aquele abraço Do Aka E até mais Tchau 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 Tchau